E-E-M-T-M, século XXI, traz pra você, final do Mato Grosense de som ao positivo. O chão, o chão, o chão vai tremer. Uma super organização. Sinop, 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 vai dançar. De dias 15 e 16 de dezembro. O chão, o chão vai tremer. MTM, MTM, século XXI, traz pra você, final do Mato Grosense de som ao positivo. O chão, o chão, o chão, o chão vai tremer. Dias 15 e 16 de dezembro. Quem será que vai vencer? O notão vai tremer. O nele, o chão, o chão vai tremer. O chão, o chão, o chão vai tremer. Fala, E-E-J, Celso! E as 15 e 16 de dezembro. Século XXI e MTM. Uma super organização. Faça sua inscrição e venha competir. Uma super organização. Faça sua inscrição. E o chão, o chão vai tremer. Dias 15 e 16 o bicho vai pegar galera É a final do Mato Grossense de Som Automotivo MTM e século XXI Time will pass and leave some traces On your face your life for you Think about your waste of time Cause it never goes back to you So today and rip tomorrow Time it doesn't wait for you Make tonight a special night If you want to get out today Because time flies It's okay when a minute can never be the same Because time flies I'll spend time never stops If you want it Because time flies It's okay when a minute can never be the same Because time flies I'll spend time never stops If you want it If you want it It's okay when a minute can't stop E-M-T-M, seco E-M-T-M, seco 21, traz pra você A final do Mato Grossense de Som Automotivo De dias 15 e 16 de dezembro A final do Mato Grossense de Som Automotivo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri O coração vai bater mais forte A moçada vai colocar pra ferver Dias 15, 16 e 10 E no TN, isso é o vídeo 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 MTN, MTN, século XXI O chão vai tremer O chão vai tremer E no TN, isso é o vídeo E no TN, isso é o vídeo E no TN, isso é o vídeo Dias 15 e 16, galera É a final do Mato Grosso e MTME E chão automotivo, senhorita E no TN, isso é o vídeo E no TN, isso é o vídeo E no TN, isso é o vídeo Dias 15 e 16 de dezembro 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 You belong to me I belong to you You belong to me ... A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Liberado, galera! A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das vozes mais bonitas pra mim A melhor de todas Um vocal que vem da Espanha pra balançar o mundo Fazendo a moçada se apaixonar Fazendo a moçada ver a lua de pertinho, galera Tá certo, tá certo, tá certo, tá correto, tá correto A CIDADE NO BRASIL 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 Do céu vai Do céu vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL